Dario Moreno foi um judeu turco, ele alcançou o sucesso graças à sua forte convicção de ser cantor. Ele traz-nos aqui Buena Sera, uma bonita canção. Ele era hiperativo e por causa disso morreu quando teve uma discussão num aeroporto, ele ia fazer um show, teve uma discussão com um dos funcionários do aeroporto e teve um ataque cardíaco, realmente uma morte prematura. E aí, para ter ela junto a mim, eu bem quisiera, em esta noite tão hermosa de Nápoles. E aí, aunque pouco me conozca, só espero que meus ímpetos comprena a você, e talvez já me atreva a confesar de que a quero, que estou louco por você e por isso. Boa Sera, senhorina, uma vez mais. Boa Sera, senhorina, uma vez mais. Boa Sera, senhorina, boa Sera. Como sinto que se vai a despedir. Boa Sera, boa Sera, boa Sera, boa Sera, boa Sera. Boa Sera, 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 boa Sera. Legenda por Sônia Ruberti